Boa noite, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Profissionais da Aviação. Estamos aqui com o meu companheiro de gala e Cosme Cunha. Boa noite, Cosme. Boa noite, Jéssica. Boa noite. E o Fabrício Jerônimo, que é o protagonista de hoje. Boa noite, Fabrício. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós é que ficamos honrados. E antes de apresentar o Fabrício, roda a vinheta. Pessoal, tudo bem? Obrigado para todos que estão aqui com a gente hoje. Obrigado, Fabrício. Obrigado em especial você por ter aceito o convite. Obrigado de verdade. Você aceitou o convite aí de Holanda e está aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. E eu vou te apresentar agora e já eu começo puxando aí uma conversa contigo e vai ser muito legal. Mas, de início, muito obrigado, tá? Pessoal, o Fabrício, falei agora, o Fabrício está na Holanda em outro fuso horário, em outro momento e ele aceitou com a gente aqui a conversar. E o Fabrício, então, ele é engenheiro mecânico formado pela PoliUSP, MBA na Imperial College, em London, pós-graduado na FGV e na Embry Window Aeronáutico University. Ele entrou na Gol em 2014 para atuar na área de vendas. Depois a gente vai descobrir um pouquinho, Fabrício, como que é essa área de vendas aí da companhia, tá? Em 2018, ele foi para a KLM, também trabalhou na área comercial. E, antes de 2014, ele passou por algumas empresas. Ele passou aí pela Unilever, pelo grupo Pão de Açúcar. Ele passou também pela Johnson & Johnson na Inglaterra. A gente vai explorar um pouquinho mais a história do Fabrício agora e conhecer ele um pouquinho mais. De novo, Fabrício, obrigado. E eu queria ouvir de você já o começo aí da tua história. Como que você foi parar na aviação? Como que ela entrou aí na tua vida? É um prazer falar com vocês. Eu acho que dividir experiências sempre é importante para despertar inspirações nas pessoas, para despertar, para entender que caminhos que a gente pode ter na nossa vida, né? Eu acho que a minha história é um pouco um exemplo disso. Porque eu nunca... Bom, eu sou engenheiro e fui trabalhar em marketing depois de me formar. Então, obviamente, quando eu escolhi engenharia lá, um tempinho atrás, eu queria ser engenheiro e continuar sendo engenheiro, né? Mas a vida é oferecendo para a gente oportunidades e a gente vai decidindo com as cartas que a gente tem na mesa naquele momento, né? Então, na minha carreira, o meu estágio foi na Unilever, numa área de engenharia, e tive a oportunidade de mudar para marketing. Fiquei mais um tempo em marketing. E aí, a minha primeira experiência, saindo da Unilever, indo para o grupo Pão de Açúcar, numa área comercial, né? Então, naquela época, formação técnica, fui para uma área um pouco mais subjetiva que é o marketing e voltei a lidar um pouco mais com dados, com números, numa área comercial do Pão de Açúcar. Era uma área híbrida de marcas próprias, né? De desenvolvimento de produto. Então, eu continuava com uma pegada de marketing, mas foi a minha primeira experiência comercial também, né? Eu fiquei cinco anos lá no Pão de Açúcar. E aí, saí do Pão de Açúcar, nós estamos falando de 2007, e mudei para a Inglaterra para fazer um MBA lá no Imperial College. Depois, eu trabalhei em marketing de novo lá na Inglaterra, na Johnson & Johnson. E quando eu voltei para o Brasil em 2012, eu queria usar o aprendido e vivenciado para alguma coisa diferente, né? E surgiu uma oportunidade para ir trabalhar na AC. Então, eu saí de um mercado totalmente de bens de consumo, de uma dinâmica completamente diferente, e fui parar no turismo. É interessante como a gente, na hora, toma essa decisão, né? Eu estava num momento que eu podia esperar um pouco mais, escolher alguma coisa diferente, alguma coisa que eu conhecia mais, né? Áreas que eu estava mais familiarizado. Mas o projeto da CVC era muito interessante, era no começo da... Ela foi vendida para o grupo Carlyle, então, eles estavam mudando um monte de coisa, e fui lá ajudar o projeto. Muito interessante, muito desafiador, e aí que eu acho que começam a entrar umas... os insights, umas questões, por exemplo, Ah, mas, pô, como que você vai trabalhar no turismo se você nunca trabalhou no turismo antes? Como que você vai entender o que acontece se você nunca... Como fala, você só viajou, né? Porque provavelmente uma pessoa de fora do turismo não sabe nem direito que você tem operadoras, que você tem agências normais, que você tem OTAs, que você tem as TMCs, né? As agências corporativas. E como que funciona isso dentro? Qual é a relação da companhia aérea? E o que eu digo, assim, no final, a gente tem que usar, obviamente, as nossas experiências passadas para tentar encaixar no modelo de negócio da nova empresa que você está indo, mas, sobretudo, ouvir as pessoas. Porque eu já vi muito na minha carreira pessoas entrando numa indústria nova e falando, ah, esse pessoal aqui não sabe direito. E eu tenho essa experiência de outras coisas aqui, ou eu trabalhei em banco, que é muito mais complexo. Então, eu quero... Eu vou aplicar tudo o que eu aprendi aqui. O que o cara está falando ali, ele tem 30 anos de turismo, não é importante. E eu vou continuar fazendo o que eu acho aqui. Isso deu um clash gigantesco nessa época na CVC. e foi um aprendizado muito grande como lidar com isso, como você agrega e constrói as relações e o seu modo de trabalhar juntando o que você tem com o que você está aprendendo. Porque, obviamente, é muito básico. E hoje em dia se ouve muito mais isso. Desde qual é o papel do gestor, de ser construtivo, colaboração, etc e tal, mas há pouco tempo atrás não se falava isso e não se usava. Eu vou fazer isso porque o meu chefe mandou. Não, mas o que vai acontecer na companhia? Não se preocupa que a gente está pensando nisso. Só faz isso para mim aí que vai dar certo. Então, foi super interessante esse período na CVC. E daí que eu fui parar na Gol. O meu ex-chefe da CVC mudou para a Gol e eu acabei depois indo com ele. E foi muito interessante que eu falei para ele assim, a gente tem uma amizade, tem uma amizade. Eu falei para ele, escuta, mas eu sei comprar, eu não sei vender. Nunca vendi. Aí ele falou, você tem as competências, vamos tentar, etc e tal. E a Gol apostou e foi, não é porque eu estou aqui falando de companhia aérea, mas foi a melhor experiência que eu tive nos últimos anos. Acho que eu não tinha sido realizado profissionalmente desde o tempo do Pão de Açúcar. então, sei lá, em quase sete anos da minha carreira eu estava tentando algumas coisas diferentes e me achei na aviação. E aí respondendo um pedaço da pergunta que você fez, mas o que é legal na aviação? O que é diferente? Eu acho que assim, uma é o dinamismo, né? É um mercado muito louco. Onde já se viu os preços mudarem de uma hora para a outra? Quatro vezes no mesmo dia? Eu pesquisei de manhã para ir para Recife, aí depois do almoço eu fui comprar, está diferente? Esses caras são loucos, os caras vão me explorar, né? Então, essa dinâmica é muito interessante. no Brasil ainda que você tem uma competição muito alta com agora três companhias muito fortes, falando mais do doméstico, no internacional nem se fala, né? Mas obviamente são características um pouco diferentes. Mas assim, é uma dinâmica muito diferente e você tem que trabalhar muito bem com pessoas. Obviamente você tem áreas técnicas na aviação que é diferente, e sempre vai ser muito importante trabalhar com pessoas, mas uma área comercial, uma área de vendas, para tudo quanto é lado que você olhar, se você não tiver bom relacionamento, você está perdendo oportunidade, né? Então, desde que obviamente com os clientes, né? O cliente sempre vem em primeiro lugar. Isso é uma mantra, mas ele tem que ser muito bem considerado, porque você está defendendo sua empresa também, cada um vai defender seu lado, né? Você tem que achar sempre as oportunidades para fazer o ganha-ganha, né? É verdade. Internamente também. Internamente, com os seus pares, com as áreas de suporte, com as outras áreas da companhia, que são correlacionadas com o comercial, o relacionamento é super importante, porque as pessoas têm que acreditar no que você está trazendo da rua. Ah, olha, a gente não está vendendo... O cliente me falou que a gente não está vendendo Congonhas, Uberlândia, porque o nosso produto está ruim, porque o cara de Uberlândia quer fazer bate-volta, e a gente, nos nossos voos, o cara tem que pernoitar em São Paulo, ele não quer. Então, esses feedbacks, eles têm que chegar de uma maneira... As outras áreas, ou de network, de planejamento, de malhas, ou de RM, do revenue management, eles têm que abraçar, eles têm que acolher o que você está falando. Para eles acreditarem no que você está falando, você tem que ter um relacionamento com a pessoa, né? Não adianta só, mandei um e-mail, caro RM, ou caro network. Esse horário não funciona porque o cliente falou. Não vai funcionar nada, né? Então, eu acho que esse dinamismo foi muito interessante, eu me adaptei muito rápido, gostei muito do que eu estava fazendo, e tive muitos bons anos lá, né? De 14 a 18. Você teve algum... Quando você entrou para gol, você pensou que fosse encontrar um cenário parecido com o que você já tinha anteriormente, ou você sentiu um choque? Falei, nossa, meu Deus, como que assim? Troca o preço às nove para meio-dia, depois... Para você foi meio assustador isso, meio chocante, ou não? Você pegou o ritmo rápido e tocou? Não foi porque eu já estava no ambiente de turismo, né? Então, na verdade, o chocante em alguns períodos foi na CVC aprender um pouco como isso acontecia. Mas na Gol, na Gol eu já estava um pouco... Não tão familiarizado, mas eu já sabia um pouquinho da dinâmica. Mas eu tinha um ângulo só de operadora, né? Então, por isso que eu falo muito que tem que ouvir, né? Não adianta chegar... Não, mas eu acho que é isso. Você não conhece a indústria, ou mesmo que você conheça, por exemplo, de uma companhia para outra, uma companhia aérea para outra, as coisas são muito diferentes. A cultura pode ser diferente se ela é uma... Por exemplo, da Gol para a Latam. Você tem uma cultura chilena lá, Latam. cada vez mais entre... Absorvida pela cultura brasileira e tal. A pegada é diferente. Vai ser. Na Azul também. Azul é uma empresa com uma influência americana, pelo fundador. Mas lá dentro é americano? Não, não é. É um pouco mais brasileiro. Tem que ouvir, tem que entender, né? Acho que é bem por aí. E aí, só para finalizar um pouco para continuar na minha carreira, em 2018, eu tive a oportunidade junto com a minha família de mudar para aqui, para a Holanda. A minha esposa, que eu conheci lá, não me leva, lá no primeiro emprego. Caramba, que legal. Também tive a oportunidade. Então, a gente mudou de Malicuia para aqui, para a terra das tulipas e dos moinhos de vento. É um meme do Fausto. Tenho vontade de conhecer. Oi, então. E aí, a gente mudou e eu tive a oportunidade para a KLM por causa da parceria de Air France KLM com a Gol. O pessoal da Gol foi excepcional. Eles conseguiram fazer essa intermediação e, na verdade, eu vim trabalhar no projeto com a parceria, né? Basicamente, não ponta de vendas, não falava mais com o cliente, mas eu usava toda essa parte de conhecimento meu e de colaboração dentro das áreas da Gol para facilitar alguns pontos do projeto, que é basicamente uma representação comercial aqui fora para a Gol. totalmente diferente, cultura diferente, holandês é muito diferente, né? Na minha primeira reunião de time, eu estava dentro de uma equipe onde meus pares faziam performance de vendas por região da Europa. e na KLM é intercalado, né? Um francês e um holandês, um francês e um holandês na hierarquia. E o clássico cultural é muito grande também, né? Obviamente, tem oito anos de parceria, nem é parceria, né? Eles tiveram um merge, eles são ao mesmo tempo, eles são um grupo, mas o holandês é muito assertivo, ele fala e acha que é e não tem problema, e não leva para o pessoal, né? E o francês, como a gente, cultura mais latina, a gente fica um pouco dolorido às vezes, né? Então, tem que entender e tal. E aí, na primeira reunião, um colega meu holandês falou para a minha chefe francesa, ó, você fez aquilo lá, mas eu acho que você não devia ter feito aquilo. Eu acho que você foi totalmente para o lado errado e devia ter feito aquilo lá, né? E ela, ela já, né, está há um tempo aqui, né? Na Holanda, o que é? uma desconcerta, você via ela mexendo. Com a cultura já inserida, né? É, mas mesmo assim, dá um desconcerto e ela pegou, respondeu, ah, obrigado, etc e tal. Mas, se você vai de cara sem saber essas coisas, você leva um super choque, né? Como assim? Não, mas, pô, é, sopetão. então, a área aqui é uma área muito mais de back-offs, mas, de novo, né? Nunca tinha feito isso, nunca tinha feito isso. O que eu sabia antes, né? Como que eu posso usar o que eu sabia antes, os relacionamentos que eu tinha, como eu posso aprender, né? Uma coisa que eu sempre falei para quem trabalha comigo, é, que eu acho muito importante, essencial, em qualquer área, em qualquer trabalho, o relacionamento, não é porque você vai tomar uma cerveja com a pessoa, vai, conversa, o cara conhece a família e tal, que isso é 100% para churrasco, isso é 100% para o relacionamento. Relacionamento profissional é os dois lados acreditarem no que o outro está falando, né? É muito fácil falar assim, não, porque eu estou procurando aqui uma relação de ganha-ganha, etc e tal. Se um lado não acredita no outro, não adianta, né? Se meu cliente não acredita quando ele me pede uma coisa que eu falo para ele, não dá para eu fazer isso, não dá para eu fazer isso porque minha margem vai acontecer isso, porque eu não tenho disponibilidade no voo, porque está contra uma política da companhia, etc e tal, se o cara não confiar no que você está falando, ele vai ficar te insistindo ou ele vai, piora, ele vai pular e vai apertar para o seu chefe, porque ele acha que esse cara não consegue. Então, você tem que, em algum momento, a relação vai ser boa quando você desenvolver um capital moral com o seu cliente, o seu fornecedor, que as duas pessoas acreditam uma na outra e as coisas evoluem. Tá bom, então isso aqui não dá, vamos por outro caminho, vamos tentar um outro ângulo, então eu acho, acabei saindo um pouquinho do que a gente estava falando da KLM, mas trazendo para esse âmbito de relacionamento, para mim é essencial, quando você tem capital moral, você ganhou a confiança da outra pessoa e para ganhar a confiança da outra pessoa, você não pode ficar sendo espertão, tentando enganar, não, eu vou, faz isso aqui e tal, eu lembro, resgatando agora da minha memória, muito tempo atrás, Pão de Açúcar, eu fiz um curso da área comercial, isso foi, era um curso dado pelos profissionais do Pão de Açúcar, e aí, não sei se vocês sabem, os panfletinhos, os folhetos que vocês recebem do Pão de Açúcar, que está lá, Homo A, nem sei quanto custa um Homo hoje, 10 reais, promoção, etc e tal, para o Homo estar 10 reais lá, a Unilever pagou para estar naquele espaço, não é que alguém do marketing do Pão de Açúcar foi lá e falou assim, ah, deixa eu ver que produto aqui está barato, vou pegar uma foto, colocar no panfleto, no folheto, e vou colocar, não, aquilo é uma negociação comercial, o cara paga uma grana para estar lá, e eu lembro que esse instrutor do curso, ele falou que eles fizeram isso uma vez, não foi com a Unilever, foi com alguma outra empresa, e meio extorquiram o fornecedor, não, você me dá, eu vou chutar os valores, você me dá aqui 50 mil para aparecer no panfleto, que vai ser um super negócio, o cara foi lá e deu 50 mil, quando ele vendeu, ele voltou, sei lá, 10 mil para ele, o que ele falou? Nunca mais eu vou fazer panfleto com você, perdeu o cara, entendeu? Então, se você puxa muito a corda, ela não volta para o lugar, você destruiu a relação ou você afetou a relação, você perdeu a confiança, então, sempre tem que ser uma coisa nas duas vias, uma coisa aberta, de respeito, isso a CVC me ensinou bastante, e na Gol, com certeza, foi onde eu consegui aprender mais isso aí. Fabrício, eu vou voltar lá atrás, porque eu estou te ouvindo e estão vindo várias coisas na minha cabeça, eu fiquei assim, fiquei muito feliz de saber um pouquinho mais sobre a cultura, dos holandeses, que você falou sobre o fato, pelo menos, foi o que eu entendi, que eles sabem muito bem separar o profissional do pessoal. Sim, Perfeitamente. Achei isso o máximo, que é algo que nós, brasileiros, temos essa dificuldade. Quem concorda, levanta a mão, quem está ouvindo, concorda, levanta a mão, porque realmente é assim que funciona. Nossa, que bacana que você está num local onde existem pessoas que sabem separar o... Vai falar, não, mas é isso, isso e isso, e depois está lá comendo churrasco com você de boa. Muito bacana isso. Sim, ó, concordo, mas deixa eu construir em cima do que você está falando, que é o seguinte, é verdade tudo o que você falou, mas não tem o churrasco depois. Não, estou dando um exemplo, estou dando um exemplo. É só um exemplo. eu sei. Se houver o churrasco depois. Onde eu quero chegar é o seguinte, culturalmente, nós, brasileiros, a gente não conhece a pessoa e dá um abraço. A gente é assim, aqui se apertava a mão, nem aperta mais ninguém. Nós somos assim, também a gente não pode ir para o 80, só que a gente é muito sentimental, não que a gente tem que ser duro, etc., mas a gente tem que aceitar mais crítica, a gente, culturalmente, eu vou até de mim. É isso. Culturalmente, a gente não faz isso, você acha, aí fica, todo mundo sempre fala do mimimi, né? Ah, porque fica com mimimi. Também não é assim, as pessoas se sentem ofendidas, não é? Não é que não pode, você tem que relevar tudo, etc. mas a questão da assertividade é uma coisa que a gente não tem e que não é tão desenvolvido no Brasil. Eu lembro muito bem o choque cultural que eu tive quando eu voltei da Inglaterra para o Brasil, que eu tinha desacostumado, na Inglaterra eu morei cinco anos, aí depois eu voltei para o Brasil, desacostumado com as reuniões. Porque você marca uma reunião às 10, a pessoa sai da mesa dela para ir para o lugar da reunião às 10. Ela chega lá, pergunta se o time ganhou, se o tempo está, etc. e tal, provavelmente vai falar de política, aí a reunião vai começar às 10 e meia. Aí na reunião não é coberto o assunto inteiro e ela vai, 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 aí já te pega a próxima reunião. Isso é tudo assertividade, né? Eu lembro numa reunião que eu tive na Inglaterra, na Johnson & Johnson, vinha lá no e-mail, pauta da reunião, vamos falar do assunto A, B e C. 10 horas, 10 horas, você sai da sua mesa 9h50, 10 horas está pronto, com o computador ligado, começa a reunião, vai discutindo e tal. Aí deu, sei lá, 45 minutos de reunião que era, a pessoa organizadora falou assim, gente, deixa eu parar aqui, a gente queria cobrir o assunto A, B e C, só cobrimos o A e o B, então eu vou marcar uma outra oportunidade para a gente falar do C. Obrigado e tal. Então, isso é cultural, mas é uma coisa que não é que, ah, não, é que os europeus eles são muito assim, a gente nunca vai conseguir chegar, mas alguma coisa dá para chegar, né? E eu não quero que, eu acho que não tem que chegar 100%, por quê? Porque é muito nosso isso de ser, de conversar, de fazer amizade, pô, eu casei com uma colega minha do trabalho, e eu tenho um monte de amigos assim, a gente se envolve com os colegas, a gente passa a maior parte do tempo com eles, a gente não pode perder isso porque isso é o único nosso do brasileiro também, os brasileiros são muito bem valorizados aqui no exterior por serem flexíveis, o que a gente é? A gente, meu, caiu a bola, a gente dá um jeito de matar ela no peito, não tem, ah, isso eu não posso fazer, ou eu não quero te ajudar, em termos gerais, a gente é muito colaborativo, a gente se preocupa com o outro, óbvio que tem, sem perceções, mas a gente é flexível, a gente não desiste, então isso é muito valorizado, aqui cinco horas, cai caneta total, total, não é que está errado trabalhar até as oito, óbvio, mas se eu tenho alguma coisa para entregar e tal, eu quero trabalhar até as cinco e meia, ou o meu colega está vendo que eu estou ferrado, deixa eu te ajudar aqui para a gente acabar, no Brasil acontece, aqui menos, então tem os dois lados. Sim, mas o que eu disse em relação a saber separar o pessoal do profissional e tudo mais, é de realmente não levar para o pessoal uma crítica construtiva, e acredito que aí realmente a cultura deles realmente sabe se desenvolver melhor, e outra coisa que você eu achei muito bacana você ter tido essa oportunidade de ir para a Gol e o seu chefe, né, trabalhou com você na CVC, te deu essa oportunidade não visando, ah, mas eu não tenho experiência, eu não sei vender, eu sei comprar, sim, mas alguma competência você tinha que deu confiança para ele ceder aquele cargo para você e você aprendeu, você fez isso provavelmente com maestria, tanto que você está onde você está hoje, e isso é muito legal, né, ter pessoas que possam acreditar no nosso potencial, nas nossas experiências, mesmo que aquelas experiências não tenham sido utilizadas para cargos semelhantes ao que a gente vai exercer naquele momento, isso foi meus parabéns. Super interessante o que você está falando, eu dei sorte de ter alguém numa posição que me conhecia e que, obviamente, eu passei no processo, não foi assim, vem aqui e já trabalha, eu passei no processo seletivo, etc e tal, mas um dos desafios do profissional em mudar de área é exatamente esse, porque um dos checks lá do currículo é não ter experiência. Então, como que você se vende mostrando quais competências você tem, né, quais competências essa outra vaga precisa e você tem que na entrevista mostrar que você consegue fazer ou pode aprender o teu potencial, etc e tal. Isso é um super desafio, não só para a área de vendas, até comprar e vender é bem correlato, mas é tanto mudança de indústria, um vendedor da, um executivo comercial, como a gente chama, né, de uma companhia aérea doméstica, pode trabalhar numa companhia aérea internacional? Ah, pode, está vendendo. Tá bom, pode vender carro? Ué, venda, venda, custo, margem, né, ah, tem que conhecer o produto e tal, a dinâmica do mercado, mas como que você, né, faz as coisas combinarem, né, isso vem um pouco de como a gente consegue se vender. Então, sempre pensar, né, o que que a vaga precisa, o que que eu tenho, network, obviamente, vai te ajudar, hoje em dia, né, com alta, alta de desemprego, um monte de gente procurando, é, você tem mais concorrência para procurar emprego, então, se tiver alguém que te conhece, pode falar, esse cara, ó, é bom, vale a pena você falar, ninguém vai contratar ninguém porque falou, esse cara é bom, então eu confio 100% em você, eu vou te contratar, mas já, já ajuda. Então, voltando agora para o gancho da aviação, é, um pouco mais para a aviação, você passou a informação para a gente no briefing que, é, recentemente você não está na KLM e o que eu queria saber é se você tem algum planejamento médio, a longo prazo de retornar para a aviação, como você está hoje mediante a toda essa crise que a gente está vivendo, quais são as suas esperanças para retornar para o mercado, conta um pouquinho para a gente, como está a aviação hoje na sua vida? Ah, está na pausa, né? Até para viajar, não consigo mais, o projeto que eu estava na KLM era um projeto de vendas que depois da pandemia não fazia sentido mais continuar, então, talvez tenha oportunidades futuras, mas, por enquanto, nem se discute, né? O setor, o setor de turismo e, particularmente, aviação é um dos mais ou o mais impactado pela pandemia, né? Os volumes de venda aqui da KLM, eles estão aproximadamente 15% do que eram em 2019, né? As aéreas brasileiras não estão tão ruins porque ainda existe uma movimentação no mercado doméstico, mas a gente deve estar falando de coisas de 30%, então, os custos são muito... A aviação, né? Pegando um gancho um pouco anterior, é um... Para ter uma companhia aérea, o cara tem que ser muito corajoso. Eu ia falar outra palavra, mas... Corajoso. Porque as margens são muito baixas. O que sobra no bolso do investidor, quando está super bem, perfeito, é muito dinheiro. Quando está mais ou menos, já está zerado. Por quê? Porque tem um monte de variável que a gente não mexe, né? Então, em termos gerais, você compra lá passagem aérea, metade daquele custo lá da passagem aérea é combustível. O combustível é comprado na Petrobras, falando do Brasil, em dólar. Porque é dolarizado, porque é um comode, então, se o pessoal da Arábia Saudita fala assim, vou segurar minha produção aqui, etc e tal, ou deu uma guerra no Golfo Pérsico, mexe, flutua o valor do barril de petróleo, impacta no custo. Sim. Fora o dólar, né? Então, você tem duas variáveis, em 50% do seu custo, já tem duas variáveis que você não controla, que é dólar e barril de petróleo. Fora isso, tem uma componente lá dentro que são os leases das aeronaves, em dólar, né? Você não controla a demanda dos seus passageiros. De 100 pessoas que voam, em termos gerais, 100 pessoas que voam, 65%, entre 60% e 70%, estão viajando a trabalho. Turismo é mais ou menos 30%. Aí você tem, dentro dos corporativos, as indústrias. Uma das indústrias que mais compra é a indústria automobilística. Se parar de vender carro, eles viajam menos. Se eles viajam menos, a companhia aérea sofre. Então, são alguns exemplos de como, né? Isso acaba interferindo. Mas, voltando aos planos, eu estou atento às oportunidades, mas, provavelmente, a gente decidiu não voltar nesse momento para o Brasil, né? Está com uma vida bem estável aqui. Eu tenho duas meninas pequenas ainda que estão super adaptadas. Aqui é tudo bom, menos o tempo e a comida. Mas a gente seguiu. Não é como a França, a Itália, a Espanha, que você come super bem. Os holandeses, eles são mais racionais em termos de alimentação do que os povos latinos. Então, você não tem muita opção, obviamente, você consegue comprar qualquer coisa, etc e tal. Mas não é como aí no Brasil que você vai num boteco do lado e o cara faz uma barriga de porco excepcional. É bem mais difícil. E o tempo é frio, né? Chove. Chove muito. Ai, não! Chove. Eu não gosto. Aqui não precisa nem ter mangueira para regar jardim, porque não... Não precisa. desperdício. Está o tempo inteiro úmido? Não, então, não é úmido. O tempo é seco, mas chove bastante. Principalmente nessa região mais perto da... Eu moro numa cidade de praia que não é... A gente fala que é uma cidade de praia, então, você tem lá os bares à beira-mar. Não, não tem. Eu só tenho uma praia lá, você olha, tem os navios petroleiros no fundo, porque é o canal da mancha, né? Mas como é por causa da praia, você tem muito vento, então, o clima muda muito, mas é... Fora isso, a vida é muito segura, né? É muito justa. As coisas que a gente reclama aí do Brasil, aqui, algumas coisas são... A vacinação está mais rápida, está ruim, mas está mais rápida. Essas coisas. Verdade, verdade. E você já se vacinou? Vacinei quarta passada. Ah, que bom. Mas parabéns. Aqui, já estão vacinando... Do dia que eu recebi, eu soube que eu podia me registrar para vacinar, até o dia que eu vacinei, demorou 10 dias, aumentou 10 anos, né? Cada dia eles anunciam, quem nasceu em 1990 pode vacinar. Está em 92 agora. Eu sou bem mais para trás, né? Mas está em 92. Bem adiantado. É. Bem adiantado mesmo. Agora, agora que melhorou, mas não estava tão bom assim. Legal. Jéssica e Fabrício, vamos começar a nossa descida e aí eu, como já de costume, eu queria pedir o seguinte, Fabrício, tem uma galera que está vendo a gente agora, tem um pessoal que não entrou na aviação ainda, tem uma galera que já está na aviação, tem um pessoal que também já te conhece, está assistindo aqui e tem uma turma grande que está estudando como a gente aqui estuda. E eu queria muito ouvir de você o seguinte, aquela tacada final, aquela mensagem tua de incentivo para a galera que está estudando para entrar, quer fazer uma carreira na aviação, independente de qual seja, se é venda, se é comercial, se é comissário, se é piloto, a gente não tem essa importância de qualquer área que você quer seguir na aviação. A gente quer que as pessoas se inspirem a continuar estudando aí. A gente quer muito ouvir de você o que continuar, não desistir, o que fazer, qual que é o objetivo que elas tenham para continuar. Está contigo, por favor. Muito bem. Eu digo o seguinte, a aviação, as companhias aéreas são empresas muito completas em termos de inúmeras posições diferentes, inúmeros cargos de entrada, você tem estruturas, obviamente, de marketing, de vendas, de call center, áreas técnicas. Eu tenho muitos colegas que começaram no call center e tem posições de gerência em vendas ou em outras áreas. Então, às vezes, principalmente as novas gerações, elas idealizam muito já entrar em posições sólidas. Não, porque eu já estudei, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo. Concordo, super merecido. Mas a vida é um pouco mais dura do que geralmente a gente acha que é. Eu sou de outra, uma geração muito mais antiga. Eu me formei na faculdade em 2000. Então, naquele tempo era, como você cresce numa empresa? Ah, trabalha bastante que você vai crescer. Isso não mudou. O que mudou é as pessoas, o que mudou é as pessoas que têm toda a razão não desejarem só ficar trabalhando e esperar. A qualidade de vida, isso tem que ter. não adianta eu trabalho 14 horas por dia. E aí? A gente, pegando um pequeno gancho do que a gente estava falando comparando a Europa com o Brasil. Uma frase que eu ouço muito aqui dos brasileiros. No Brasil, a gente vive para trabalhar e aqui a gente trabalha para viver. Então, no Brasil, você talvez mude de casa, de apartamento para ficar mais perto do trabalho, ou você pega aquele trabalho super longe porque é o que tem e faz duas horas para ir, duas horas para voltar e aqui, obviamente, é o mercado mais maduro, você tem mais empresas, etc. e tal, o pessoal às vezes muda de empresa porque ela está muito longe. Concordo com ele diferente, não dá para comparar. E as novas gerações estão querendo alguma coisa muito mais parecida do que eles fazem aqui do que a gente faz no Brasil, dessas longas horas, etc. e tal. Mas, para a gente conseguir subir nas empresas, não adianta a gente falar assim, eu já, eu sou formado em administração, fiz uma faculdade boa, etc., eu já quero em três anos ser gerente de, sei lá, de contabilidade, pode ser que aconteça? Pode, mas a gente não pode achar que vai acontecer já. Você quer aviação? se não tem na área administrativa, será que uma área correlata não dá para, não pode ser um trampolim? É, um próprio post-center? Ou, é, ou numa, numa empresa que fornece para a companhia aérea? Quanto se aprende em agência de viagem antes de ir para, para a companhia aérea? A aviação. É, é muito, né? Às vezes, quem nunca trabalhou muito com agência de viagem, às vezes, eles podem, às vezes, as pessoas podem desvalorizar um pouco o trabalho que esses caras fazem. Mas é impressionante como o conhecimento, eu vi muito isso no meu tempo na VOL, o conhecimento de mercado e até de aérea que esse pessoal tem é impressionante. Às vezes, mais, os caras mais velhos mais do que as pessoas de própria companhia aérea, de como mexer em sistema. Então, você tem vários, resumindo um pouco, se você tem o sonho de ir para uma companhia aérea, não desiste se o que você aplicou não deu certo, se está tentando, não bate na mesma tecla. olha em volta, aplica para uma área e não deu certo, tenta uma outra área ou trabalha em uma outra empresa e correlata que fornece alguma coisa ou que presta serviços e continua prestando, tentando a vaga. tem muitos casos na Gol de gente que tentou muitas vezes e não conseguia, principalmente quem quer ser piloto, quem quer ser comissário, porque não é assim, as vagas estão lá e você aplica e entra, você tem os momentos que são abertos, depende, essas vagas ainda dependem muito mais da demanda, quantos aviões a companhia aérea tem, como está o mercado, a Gol só vai, ou qualquer companhia aérea só vai comprar mais avião se o mercado tiver melhor, porque vai ter que colocar mais voos, só que o mercado tem que estar melhor porque tem demanda melhor, então é uma cadeia de decisão para chegar lá, ok, de mais piloto, de comissário. Então, às vezes, você tem umas outras áreas para entrar, tem muita gente que trabalhava em área comercial que foi ser piloto depois. Então, resumindo, tem muita oportunidade de entrada e lá dentro, pelo menos no meu conhecimento, as companhias aéreas dão muita chance para crescer. Que show, hein? E isso é a mais pura verdade. Enquanto a gente não consegue chegar no nosso objetivo, vai trabalhando, vai firmando, vai conhecendo outras áreas que sejam correlacionadas com aquilo que você já está chegando próximo no seu objetivo de alguma forma. Poxa, muito legal. Que bom ouvir isso de você também. Obrigada. Fabrício, a gente vai, então, encerrar. Eu quero te agradecer muito pelo teu tempo dedicado para a gente. É sempre uma aula, tá? A gente sai daqui, é sempre uma aula. Às vezes, a gente vai embora e eu falo com a Jéssica depois, os bastidores, Jéssica, olha isso, olha o que ele falou aqui. A gente fica depois refletindo, porque é sempre uma aula, viu, Fabrício? Isso é pura verdade. Então, muito obrigado por você ter aceito o convite e a gente que sempre aprende muito com vocês, sempre, especialmente contigo aqui. E a gente está à disposição para você também, tá? Se você quiser voltar aqui à casa, é só dar um toque, avisar, a gente marca de novo, olha, vou marcar o horário aí para a gente poder conversar e a gente bate um papo. Jéssica, obrigado mais uma vez nessa entrevista linda e eu vejo o pessoal que está assistindo agora. Quem está assistindo agora, não esquece de tacar o dedo no like aqui e compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, que a gente sempre tem entrevista nova e a semana que vem tem mais, aí se encontra novamente. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado a todos. Obrigada, tá, Fabrício, aí pela oportunidade, pelo canal, como o Cosme falou, realmente é uma aula, para mim foi super e agora para o pessoal aqui que está assistindo, muito obrigada mesmo, tá? Volte sempre e a gente se esbarra aí no meio da aviação. Até a semana que vem, tchau. e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.